Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo bem legal pra vocês que são 10 dicas de como correr melhor. E aí você vai me falar, Thalita, mas eu não corro. Se você não corre, adapte essas dicas pra sua caminhada. E se você não corre nem caminha, é porque você ainda não ouviu, não conferiu nenhuma das minhas dicas. Vamos ver? Dica número 1, tênis. O tênis é muito importante, gente. Parece que não, mas é muito importante. É o primeiro passo pra você começar a correr. Quando eu comecei, eu corria com um tênis comum, um tênis que eu já tinha. Não era adequado pro esporte. O que aconteceu foi que eu fiquei dois meses com o pé lesionado, não pude correr, tive que esperar a recuperação dessa lesão pra que eu pudesse voltar a correr. Outro ponto bem importante, se for possível, faça o teste da pisada, pra você saber se a sua pisada é regular ou tende pra um dos dois lados. Cada pessoa, ela pisa diferente. Então, se você tiver com um tênis adequado pro seu tipo de pisada, um tênis adequado pra caminhada ou pra corrida, você vai fazer o seu esporte muito melhor. Vai render muito mais, com certeza. Dica número 2, alimentação. Eu sei, gente. Eu sei, eu sei. Eu juro que eu sei que parece clichê ou que é clichê, mas não tem jeito, não tem pra onde correr. Se você quer um bom desempenho na sua corrida, tem que cuidar da alimentação. Não tem jeito. Tem que comer alimentos leves, alimentos com nutrientes que você possa absorver durante a sua corrida. Alimentos que vão te ajudar na corrida. E aí, pra isso, você pode procurar a ajuda de um profissional adequado. Um nutricionista sempre ajuda. Três, paciência e treinos constantes. Não tem jeito, gente. Correr é treinar. É puramente treinar. Hoje, você vai correr um quilômetro ou, quiçá, 500 metros no máximo que você consiga correr. Mas, daqui um mês, dois meses, você já está correndo três, quatro, cinco quilômetros. Daqui cinco meses, você já está correndo dez. É treino. Tem que ter treino e tem que ter paciência de esperar o seu corpo acompanhar o treino. Não adianta. Não tem milagre. Tem que treinar bastante. Tem que ter paciência. E não pode se esquecer que o descanso também faz parte do treino. Então, não adianta correr todos os dias. O seu corpo, a sua musculatura também precisa de descanso. Faça um plano ou procure os especialistas. Quatro, coloque uma calcinha adequada pra você correr. Não tem nada mais insuportável do que uma calcinha incomodando, uma calcinha apertada. Gente, eu sei, é feio, mas coloque aquela calcinha maiorzinha que você tem pra correr. Porque você fica muito mais confortável e corre muito melhor. Na hora do seu treino, o único foco tem que ser o seu treino, a sua corrida, o seu desempenho. Não uma calcinha incomodando. E se você for homem, adapte isso pra uma cueca. Ok? Cinco, faça uma boa playlist pra sua corrida. Pega aquelas músicas bem animadas, mas bem animadas mesmo. Nada de música melancólica, nada de música pra baixo. Músicas que vão te animar, que vão trazer energia e alegria. É disso que você precisa na hora de correr. Dica número seis, podcast. Eu descobri recentemente que correr ouvindo podcast pode ser mais prazeroso do que ouvindo música. Enquanto você faz o seu esporte, você vai agregando conhecimento. É muito gostoso. E eu gosto muito do GVCast, que é o podcast do Geração de Valor. Dando ênfase pro treze, se eu não me engano. Que é o do Érico Rocha com o Conrado Adolfo. Falando sobre os rumos da era digital, como o comércio mudou depois da internet. É muito legal esse podcast. Você tem que ouvir. E também gosto muito dos podcasts da Bel Pesce. São bem bacanas. Com certeza você vai gostar. Dica número sete, foco. Como pra tudo na sua vida, você precisa ter um foco pra poder atingir aquilo que você quer. Então se você quer muito correr, coloca isso como foco na sua vida e vai e corre. É rapidinho, 30 minutos por dia, você vai correr em média 5 quilômetros. É bastante, não é? Dica número oito, meta. Coloque uma meta pra você. Se você quer correr 10 quilômetros, quebre essa meta em pequenas etapas. Corra 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4, 5. Vá fazendo pequenas entregas pra que no final, no mês que você deseja entregar 10 quilômetros... Nossa, vocês escutaram isso? Aqui no interior é assim, gente. Natureza, paz, é uma delícia. Bom, mas voltando, quebre a sua meta em pequenos pedaços, em pequenas entregas. Por exemplo, eu quero correr 15 quilômetros até dezembro, né? Eu vou correr a São Silvestre com o meu marido. Então eu fiz algumas pequenas quebras de entrega. Agora em fevereiro eu preciso correr 5 quilômetros. Já estou correndo, mas até fevereiro eu tenho que estar correndo mais ou 5 quilômetros. E eu até fui pegar o plano pra que vocês possam ver. Olha só. Em fevereiro eu tenho que estar correndo no mínimo 5, maio 7, julho 10, setembro 12, novembro 14, em dezembro 15. Quebre em pequenas entregas. Se você fizer isso, você chegar em dezembro, você vai atingir assim como um passe de mágica. Mas na verdade não é um passe de mágica. É treino, gente. É treino e planejamento. Nove, companhia. Uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu comecei a correr foi o fato de eu poder fazer isso sozinha. Eu não gosto de ficar dependendo das pessoas e pessoas que geralmente vão furar com você. Ou vão te desanimar, não vão, enfim. A corrida você pode fazer sozinho. Mas se você tiver alguém, no caso eu tenho meu marido agora que tem o mesmo projeto. Na verdade, esse projeto da São Silvestre é dele. E eu acabei fechando com ele, mas essa ideia foi dele de correr a São Silvestre. Eu achei muito legal. E se você tem alguém do seu lado para correr junto com você, te anima muito mais. De repente um dia você está lá pensando ou cansado, correndo 4 quilômetros, alguém está do seu lado, você corre 5. Você corre 6, você corre 7. É muito mais gostoso. E eu não consigo falar correndo. Por mais que eu esteja com alguma pessoa, eu falo muito pouco, porque eu fico sempre com a respiração muito ofegante. Mas só de ter alguém aqui do seu lado para correr junto com você, para te motivar, é bem legal. 10. Motivação. Tenha um porquê correr. Se você tiver um objetivo, uma motivação, você não vai abandonar o seu esporte no meio do caminho. No meu caso, a minha motivação agora é essa corrida de 15 quilômetros no final do ano. Se eu não treinar, eu não vou conseguir atingir, não vou conseguir realizar essa corrida. E aí você pode ter outras motivações para emagrecer, para a sua saúde, para o seu bem-estar, enfim. Ou simplesmente para você fazer alguma coisa que você nunca fez. Atingir alguma meta, alguma barreira, alguma coisa muito diferente. Sei lá, você falar, eu sou foda, corri 10 quilômetros, corri 15 quilômetros. Algo desse tipo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixe seu joinha em comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. E deixa eu comentar também desse batom bem bonito que eu estou usando, que é o Rosadilha, da Quem Disse Berenice. Eu já deixei um post dele lá no blog. Acessa lá. ThalitaAlmeida.com Um beijo. Tchau.